Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Keila Leão, sou a criadora do curso mentalidade feminina revelada e hoje eu tô aqui para trazer para vocês o pensamento da Pâmela Magalhães Pâmela, eu sigo muito você e minha querida, você é extraordinária, eu adoro seus pensamentos e eu achei genial que a Pâmela escreveu aqui porque isso serve para muitas pessoas olha só o que ela disse deixe o rodízio para churrascaria, pular de galho em galho é para primatas, para os macacos colecionar para os colecionadores, acumular para reciclagem, o tempo para o relógio para você meu querido e minha querida, paz, estabilidade e sossego então se você tiver alguém na sua vida que te trata como primata, que fica usando você pega você hoje, pega Joana amanhã, pega Joaquina depois, pega Marcos, pega Antônio, pega André então sai de baixo porque é pura perda de tempo a pessoa está te pedindo um tempo, já gravei um vídeo aqui dizendo sobre isso a maioria das pessoas que pedem um tempo é para procurar se existe alguém melhor querendo ele, se não encontrar ninguém volta para você, você é o bobão lá esperando a pessoa então deseje para a sua vida paz, sossego e estabilidade se você tem alguém te tratando como uma dessas referências que eu falei agora na mensagem da Pâmela meu amigo, você já sabe o que você deve fazer quer felicidade? quer tranquilidade? quer sossego? então desencana, tá? se dê a oportunidade de ser feliz e de ter alguém que traga alegria de estar para você e que acima de tudo, te respeite respeito é um dos pilares do relacionamento se você está em um relacionamento que o cara tem tudo por você, ou a mulher tem tudo por você mas não tem respeito não compensa, não adianta seguir adiante essa é a dica do dia fica ligado e deixe de ser besta então tá Being spots é a dica do dia não tem ideia, tá? é a dica do dia que metha sempre a esta de vida né? e a gente melhor and I do Stephen mas uma coisa e eu duros mil止ões